É, lá no céu vai ser assim Cantos como a areia da praia, que coisa linda Quando o Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu veremos lá Como a areia da praia os remidos Oh, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Tantos como a areia da praia Quando virmos os salvos do mundo Que a morte jamais alcançará Se saudarem com gozo profundo Oh, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Sim, tantos como a areia da praia Lá na margem do rio da vila Onde paz e justiça haverá Lá na margem do rio da praia Tantos como a areia da praia Lá na margem do rio da praia Tantos como a areia da praia Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Sim, tantos como a areia da praia Quando Cristo Jesus contemplarmos Coroado no céu como o rio da praia Coroado no céu como o rio da praia E prostrando aos seus pés adoramos Oh, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá, todo salvo pois verá Sim, tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia Nós seríamos tantos como a areia Aleluia! Tantos como a areia da praia Quando ele chega é maravilhoso Tantos como a areia da praia Virou para aquela vila e disse assim Mulher, não chores mais Há uma alegria em minha alma Por isso eu canto Cristo livrou a minha vida E enxugou o meu pranto Hoje a minha alma agradece Pela morte na cruz Quanto se agradece? Só se agradece E a coroa de espinhos Repuserem Jesus Não chores mais Não chores mais Não chores mais Não chores mais Diz Jesus Pela morte na cruz Quando minha alma Resgatou Não, não chores mais Não chores mais Não chores mais Me deu razão José Cristo Sou o teu Deus Depois O teu amparo E depois Teus irabaxera Caramama Magarô Vestil Nesta alegria Estravaso O meu contentamento Cristo mudou a minha vida Tirou a minha vida do inferno Do eterno tormento Hoje a minha alma agradece Obrigado Jesus Pela morte na cruz E a coroa de espinhos Que puserem Jesus Não chores mais Não chores mais Não chores mais Sou o teu Deus Sou o teu Deus O teu amparo O teu amparo Não chores mais Sou o teu Deus O teu amparo O teu amparo Teu salvador Não chores mais 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 O teu amparo O teu amparo O meu amparo O teu 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 amparo O meu amparo O teu amparo Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Por todo o meu ser Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço, eu sei Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, eu sei 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 Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus te agradeço